Seja muito bem-vindos, Moonlight aqui, esse é o primeiro vídeo comparativo do canal e para estrear esse novo cenário eu trago duas lentes de propostas bem diferentes, preços distantes um do outro, mas que se bem compreendidas, se bem usadas, podem trazer resultados muito, muito bons para os seus filmes. Dois recadinhos importantes antes de começar o vídeo, o primeiro deles é, é importante que você deixe o seu like, porque o YouTube só entende que o conteúdo é relevante para você se você se manifesta de alguma forma, ou comenta ou deixa o like porque isso realmente vai ser muito importante para o futuro desse canal. E o segundo recado, mas não menos importante, eu sei que algumas pessoas ao assistirem esse vídeo vão pensar, nossa, mas não faz nenhum sentido essa comparação, são duas lentes totalmente diferentes, uma zoom, uma prime, eu sei, eu sei disso. Então o meu objetivo é dizer para as pessoas o que cada lente pode entregar com uma distância focal de 16mm. E agora para começar o vídeo eu queria mostrar um filme que eu publiquei na última segunda-feira aqui no canal e que foi gravado com essas duas lentes, só que agora eu não vou mostrar qual lente eu usei em cada um desses takes, eu vou só mostrar um filme e no final desse vídeo eu mostro com a revelação das lentes. Mas é claro, fique à vontade para tentar já ir identificando que tipo de lente poderia ter sido usada em cada um desses takes, tá ok? Tchau! 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 de ser uma grande angular e já oferecer uma certa estabilização pelo ângulo de visão, ela não possui estabilização interna, tá? Ela pesa 405 gramas e seu preço médio no momento em que esse vídeo está sendo gravado aqui no Brasil é de 3.200 reais. Agora vamos falar da Sony, que normalmente é adquirida já com o corpo da câmera, é a famosa lente do kit. Considerada uma lente zoom, ou seja, com distâncias focais variáveis, ela vai de 16 a 50 milímetros. Ela também tem o bocal e-mount, ou seja, também desenvolvidas para a Sony Alpha. Por ser uma câmera zoom, não quer dizer que todas são assim, mas ela acaba sofrendo uma variação na sua abertura máxima. Em 16 milímetros, ela consegue a abertura máxima de 3.5, já em 50 vai para 5.6. Agora a abertura mínima é de 22. Eu não sei exatamente se todas essas lentes são produzidas lá, mas essa aqui, essa que eu tenho, que foi adquirida junto com uma 6.300, ela foi produzida na Tailândia e pesa cerca de 116 gramas. Sua rosca de filtro tem 40,5 milímetros e ela é estabilizada, tem a sigla OSS. Seu preço médio aqui em Terras Canarinhas no momento desse vídeo é de 1.200 reais, ou seja, cerca de 2 mil reais a menos do que a sigla. A sigla é composta basicamente por três materiais no seu lado externo. Metal, plástico e borracha. O metal você encontra ali naquela divisória entre o anel de foco e o bocal. O plástico é encontrado próximo ao bocal, onde existe o encaixe com a câmera, e também na frente da lente, onde existe o filtro de rosca. Ali também a estrutura é de plástico. E claro, por ser uma sigla, se você não conhece, a sigla tem uma característica única, só dela. Basicamente, todas as suas lentes possuem anel de foco emborrachado. Não importa a marca para a qual ela está produzindo essa lente, todas elas, todas as lentes siglas possuem anel emborrachado. Quer dizer, eu acho que sim, posso estar enganado. Me corrija se eu estiver errado. Como eu disse, ela pesa 405 gramas, ou seja, ela é bastante pesada e consideravelmente robusta. Isso pode ser bom ou ruim, depende muito de você, do filmmaker ou do fotógrafo que está utilizando, mas no geral ela passa uma boa confiabilidade sobre a sua estrutura. Já a Sony tem em sua parte externa uma construção feita a base de plástico e metal. Ela possui uma alavanquinha eletrônica para foco que fica logo atrás do anel de foco propriamente dito. Ela é bem mais leve do que a Sigma e aparenta uma certa fragilidade. Isso porque quando você tem ela nas mãos e dá uma leve chacoalhada, você sente ela balançando por dentro. Isso porque, como eu disse, ela é estabilizada. Então, teoricamente, o que tem lá dentro é um estabilizador que faz com que ela se movimente dessa forma. Mas não dá para evitar. Por ser leve e por ter essa construção com alavanca e com esses tremeliques internos, ela acaba transparecendo ou transmitindo uma ideia de fragilidade. Agora chegou a hora dos testes práticos. O primeiro deles é sobre nitidez. Vamos colocar Sony e Sigma lado a lado para você ter uma ideia do que elas podem entregar. Mas, é claro, em termos de nitidez, a gente sabe que nenhuma lente entrega uma performance incrível com a sua abertura máxima. Então, para ser justo, eu fiz diferentes testes, considerando que cada lente tem uma abertura máxima diferente. Mas, a gente tem que ser justo, né? Então, vamos colocar agora as duas lentes lado a lado com a abertura em 5.6. Ou seja, quando elas estão começando a desenvolver a sua máxima performance de nitidez. Agora, aquele teste que muita gente ama, o teste do boquê. Esse desfoca aqui bonito que fica atrás, vamos ver como elas performam em suas aberturas máximas. É claro que com 1.4, a Sigma leva uma certa vantagem. Então, vamos comparar agora as duas em 3.5 de abertura do Jeff Fragman. Agora, vamos para o teste de autofoco. A gente sabe que, nesse teste, a câmera, de uma certa forma, influencia um pouco na performance das lentes. Então, para ser justo, assim como nos demais testes, estou colocando as duas lentes na mesma câmera, tá? É uma A6500, então, foco não vai ser problema de câmera. Agora, chegou o teste em low light, ou, como o bom português diz, em baixa luz. Agora, eu queria fazer uma espécie de teste diferente. Repare só, eu vou usar imagens dos testes anteriores, repare só na diferença de tom, de cor, na ciência de cor de uma lente para a outra. Parece que não, mas elas têm diferenças. Eu não coloquei nenhum perfil de imagem flat, como esse que está me gravando agora. Eu decidi colocá-los todos em modo estándar, ou seja, da maneira como a câmera indica como pronto, arquivo pronto, finalizado, para que eu pudesse mostrar para vocês, ou seja, eu não estou pós-processando a imagem, ou perdendo a qualidade dela, não. Estou mostrando ela como ela sai da câmera. Então, repare bem em como as cores se comportam, como a ciência de cor de uma lente é diferente da outra. Testes realizados, mas antes de dar a minha opinião, os prós e contras de cada lente, eu queria que você assistisse agora o filme que eu mostrei lá no início do vídeo, só que com as lentes sendo reveladas em cada um dos takes. Ah, é importante dizer que elas foram utilizadas com a mesma abertura de diafragma, ou seja, 3.5. O que seria a abertura máxima da Sony, mas não é a abertura máxima da Sigma. E aí, o que você achou? Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto os bastidores, o BTS, dessa produção, então você já sabia quais leads tinham sido usadas nessas cenas. Mas, se você ainda não me segue, talvez seja a oportunidade. Eu uso o Instagram como uma espécie de extensão dos conteúdos que eu posto aqui. Então, se de uma certa forma você se interessa, enfim, acha interessante os conteúdos postados aqui, eles são relevantes para você, talvez os conteúdos que eu posto lá também sejam. E agora, sem mais delongas, vamos para os prós e contras de cada lente. É importante lembrar que cada uma delas foi desenvolvida com um propósito diferente. Não é à toa que uma custa 3.200 reais e a outra custa 1.200 reais. O primeiro pró da Sigma 16mm 1.4 é que ela é 1.4. Lentes claras são sempre um ótimo negócio. Outro ponto positivo dessa lente, para mim, é o fato de ela ser robusta. Ela me traz uma segurança. Quando você segura nela, você sente que ela pode te trazer uma segurança, principalmente em termos de impacto. E é claro, com mais segurança, o trabalho flui melhor. Terceiro pró é que ela tem um anel de foco muito suave, muito fluido. Novamente, isso é importante para mim. Eu costumo usar muito pouco foco manual. Isso porque eu trabalho com a Sony A6500 e o outro foco dela é incrível, maravilhoso. Eu quase não preciso usar o foco manual. Mas quando eu preciso, em situações, por exemplo, de baixa luz, situações que realmente preciso cravar o foco e ela não pode ficar ali dando aqueles jumps, aqueles pulos, eu zelo por lentes que tenham fluidez, maciez e leveza no ajuste do foco. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre a coloração, a ciência de cor dessa lente. Principalmente, sei lá, quando eu uso o balanço de branco no automático. Eu estou em um evento e eu, frequentemente, lido com luzes diferentes, não tenho como presetar um white balance único. Então, eu deixo no automático. E nessa hora, a ciência de cor da Sigma, que puxa um pouco mais para os tons quentes, me agrada mais. Agora, vamos falar dos contras. Sim, essa lente também tem contras. O primeiro deles é o preço. Tá, aí você me fala, mas 3.200 reais, para o que ela entrega, não está tão caro assim. Então, não está tão caro. Mas pensa que ela não é uma lente premium, uma lente caríssima, como as lentes da Zeiss, por exemplo. Então, para quem está ali no início, começando, e quer ter essa distância focal, uma lente prime, dentro do seu setup, ela é um pouquinho salgadinha. Vai exigir um certo esforço financeiro para adquiri-la. O segundo ponto fraco dela é, como eu falei anteriormente, o anel de foco. Aí você fala, mas Tiago, você acabou de falar que ele é um ponto positivo. Então, ele é um ponto positivo para mim. Mas eu conheço videomakers e fotógrafos que disseram, cara, eu não gosto muito desse anel fluido, porque eu perco o foco constantemente. Então, assim, qualquer esbarradinha que a pessoa dê, vai mudar o foco. Outro ponto que eu citei em pros e também entra aqui no terceiro contra, é o peso, a robustez. Como eu disse, tem gente que opta por câmeras e equipamentos mais leves, justamente para a questão de portabilidade. Enfim, ela não é a coisa mais discreta do mundo. Para começar a falar dos prós da Sony, não tem muito segredo, pelo menos não para o primeiro, que é o preço. Muitas vezes, essa lente é adquirida na compra das câmeras, ou seja, ela é uma lente de kit. Normalmente desenvolvida com peças um pouco mais baratas, ela foi criada para ter um ótimo custo-benefício. Não é a melhor construção do mercado, mas tem os seus prós e consegue entregar looks, desde que bem trabalhadas, muito interessantes. O fato dela ser uma lente zoom também é um ponto muito positivo. Isso porque ela se torna versátil, ou seja, você consegue, em uma lente pequena, uma variação de 16 a 50 milímetros de distância focal, o que é muito incrível. Em algumas situações em que você não tem tempo de ficar trocando de lente, precisa de pegar um take rápido, essa lente pode te salvar. E seu último pró, como eu já disse, é o peso e a sua leveza. Para começar os contras, não tem como não falar da fragilidade dela. Ela é uma lente leve, de material bastante simples. Isso faz com que ela acabe se denegrindo em qualquer pancadinha, ou até mesmo movimentos muito bruscos que você pode fazer com as mãos, ou com o gimbal, ou seja lá, com o que você costuma gravar. Como eu falei, ela é uma lente de kit, ou seja, seu principal objetivo é ser uma excelente lente de custo-benefício. O segundo contra dela, aí é uma opinião pessoal, é a sua cor um pouco azulada. Mas isso, vai um adendo aqui, é uma característica das lentes da Sony. Eu tenho uma Sony, por exemplo, 50 milímetros, 1.8, e já tive uma Sony 28 milímetros, 2.0. E todas elas, de um modo geral, apresentavam essa ciência de cor um pouco mais azulada e esverdeada. E isso não me agrada muito, porque faz com que eu tenha um pouco mais de trabalho, tanto na hora da produção, ali no balanço de branco, como na pós-produção, na correção de cor e color grade. E o último ponto negativo, é um último, só que duplo, digamos assim, é o anel de foco e a alavanca de foco. Vamos falar primeiro sobre o anel de foco. Na minha opinião, como eu disse anteriormente, eu não gosto muito de anéis que travam, que são muito duros. E a alavanca de foco também é um contra, porque na minha opinião, ela não é tão rápida, como deveria ser, eu acho, e também ela é visivelmente frágil. Eu juro pra você, parece que com um movimento um pouquinho mais brusco, você acaba com a lente. Eu espero que esse vídeo tenha feito você entender o que a lente pode entregar, que tipo de performance você pode tirar delas. E se você ainda não deu aquele joinha esperto, deixe seu like agora, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar as notificações, e é claro, me seguir nas redes sociais, que assim a gente fica um pouco mais próximo. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho